Voltei pessoal com mais uma atualização. Outro detalhe que eu quero expor aqui pra vocês. Como no Midrone 4K, ele também tem as marquinhas, tá vendo? Ó, pra identificar a hélice. Tá vendo a marquinha aqui? Tá vendo a marquinha aqui, ó? São dois tracinhos cinzas aqui e essa marquinha aqui, ó. Então, isso identifica onde colocar as hélices. Tá vendo aqui na outra? Não tem marquinha nenhuma. Tá vendo aqui, ó? Ó, também não tem marquinha nenhuma. Então, essa é a forma de identificar aonde vai as hélices, tá vendo? Com marquinha, sem marquinha. Essa daqui tem a marquinha, ó. Tá vendo? Uma coisa que me incomodou aqui, pessoal, é isso aqui, ó. O que acontece? Você tá lá com o drone, carrega pra cá, carrega pra lá, né? Movimento drone. A gente pega aqui no corpo, aqui no meio, ó. Pega aqui, né? O que me incomodou? Isso aqui, pessoal. Ó, isso aqui é o ganchinho pra soltar a bateria. Então, de repente, você tá aqui mexendo, ó. 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 Ó lá, viu? Você aperta sem querer. Não é fácil soltar, tá? Mas toda vez que eu pego aqui, ó, ó. Eu aperto aqui, ó. Ó. Só isso que me incomodou. Aqui... É... O local aonde vai... Cartão de memória, tá? Já tem um cartão de memória lá. Ok? E uma portinha aqui, micro SD. Pra fazer alguma atualização de forma manual. Tá? Ele já atualizou o firmware. Automaticamente já pediu pra atualizar. Já atualizei. Deu atualização com sucesso. Tá? E... É isso daí. Acho que por enquanto é isso. Não tem mais o que falar, não, pessoal. Conforme for surgindo aí algumas novidades, eu vou postando aí. Deu atualiza. Obrigado.